Oi meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Convido todos vocês para acompanhar aqui um pouquinho da nossa noite. Gente, agora são 7 horas da noite. Acabei de dar uma organizada aqui na casa, né? Só uma organizaçãozinha mesmo. Que eu sempre costumo fazer isso quando eu limpo pela manhã. Aí quando é de tardezinha assim, ou então já a noitinha aí eu dou outra limpadinha. Só varrir mesmo em organizações, porque os meninos bagunçam, né? Durante o dia. Aí é só isso mesmo. Eu dei só uma organizadazinha mesmo. E agora eu estou inventando ali um negócio para comer. Eu vou já mostrar para vocês. Então meu povo, aí eu só varri a casa e organizei as coisas. Os meninos estão brincando ali. Ali para o quarto também está tudo organizado. Já não está lá deitado. Ah, e... Tinha janta feita já, gente, mas aí deu vontade de eu comer. Uma coisa que eu gosto muito. Eu não sei se vocês já comeram. Cuscuz com leite. Eu estava com vontade. Eu já vou fazer um cuscuzinho e vou comer com leite. Aí fervi o leite aqui, ó. Inclusive derramou no fogão. Vou até tirar para limpar, senão seca. Amanhã, amanhã seca, é mais difícil de limpar. Aí estou fazendo aqui o cuscuzinho agora. E vou comer cuscuz com leite. Eu fiz um pouquinho a mais, porque às vezes Joel e Vitória também gostam. Aí eles comem também comigo. Enfim, eu vou tirar agora aqui para eu me limpar aqui, gente. Aí está aqui, gente. Vou limpar logo enquanto está assim. Porque senão amanhã amanhece seca. É mais ruim de limpar. Aí já chegou agora também do serviço. Ele já jantou. Aí eu estava aqui. Eu sou assim. Depois das doidas de eu comer umas coisas, aí eu vou limpar. Deixa aí nos comentários, gente, se vocês já comeram cuscuz com leite. Para mim, o cuscuz é uma das minhas comidas que eu preferidas mesmo, que eu amo, né? Vou limpar esse pano aqui e pegar outro ali. O cuscuz. Cuscuz com ovo. Cuscuz com... Com carne. Cuscuz com leite. Para mim, combina com cuscuz. Combina com tudo, para mim. Deixa eu pegar aqui. Então, eu vou soltar aqui e esperar só. O cuscuz ficar pronto agora, né? Para mim comer. E os meninos também. Acho que os meninos vão querer jantar isso também, né? Porque eles gostam. Eu já e o Vitória sempre gostam quando eu faço. Gente, o cuscuz já está pronto aqui. A fumacinha, o vapor. Vou desligar aqui. Aí eu vou colocar agora o dos meninos. Deixa eu pegar aqui o prato. Vou colocar o deles aqui e deixar esfriar. Daqui a pouco eu chamo eles. Gente, já coloquei o dos meninos. Vou colocar o meu aqui agora. Vou comer enquanto está quentinho. E está aqui, meu povo. Minha jantinha está pronta. Meu cuscuz com leite. Para quem nunca comeu, não sabe que está perdendo não, viu? Os meninos estão jantando também. Aí, gente, nós já jantamos. E, Jana, eu falei para vocês. Jana tinha acabado de chegar, mas já está de saída de novo, né? Ligado para ele, não foi, amor? Foi sim. Dá um oi aqui para o pessoal. Oi, gente. Já está de saída de novo, gente. Olha, Laurinha, o papai vai trabalhar. Vem dar beijinho nele, chega. Essas buchas de colchão, gente, ele usa lá para esfregar umas coisas embaixo, né, amor? No caminhão. Chassis. Chassis embaixo. Dá beijinho. E Ninha está ali no cantinho dela. Toda noite ela vem para a calçada ficar um pouquinho aqui no cantinho dela, né, Ninha? Olha, galera, tem que estar bem deitadinha ali já. No berço ali, no ponto de dormir. Mas os amigos ligam e a gente tem que ir lá. Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Tchau, dá tchau para o papai, Joel. Tchau, pai. Oi! E é assim, gente, o serviço dele, né? Como eu já falei um monte de vezes aqui para vocês, né? Não tem hora. Ele acabou de chegar, como eu tinha lido, aí jantou, deitou. Aí estava ali deitado, aí ligado para ele. Tinha um cheiro, estava chegando no caminhão para ele lavar. Aí ele tem que ir, né, gente? Não pode dispensar o serviço, né? O tempo que a gente está, não pode dispensar não, né? Mesmo cansado, mas ele teve que ir. E é isso, meu povo. Agora já vai dar nove horas. Eu vou deitar um pouquinho aqui e ver se Dona Laurinha dorme, né? E é isso. Vem, mamãe, vestir a blusinha para dormir. Chega. Pronto. Ficou bonita, não foi? Mostra o pessoal. Tua blusinha ficou bonita. Ai, que abraço gostoso. Fala com o pessoal. Diga oi, pessoal. Fala. Oi, pessoal. Diga, tudo bem? Oi, pessoal. Diga, boa noite, eu vou dormir. Boa noite, vou dormir. Hum! O que foi? Ai, gente, Laurinha já dormiu, graças a Deus. Então, nove e meia agora. Ela dormiu rapidinho. Ai, eu vou aproveitar agora que ela dormiu. Vou lavar aquela loucinha. Só os pratos em que a gente jantou mesmo. E só para não amanhecer sujo, né? Não tinha louça suja. Eu vou lavar só eles para não amanhecer sujo. E aproveitar para ir dormir também, né? Aproveitar que ela dormiu cedo. Cedo porque tem dias que ela dorme onze horas, né? Praticamente. Ai, por isso que eu estou falando cedo, né? Mas já é nove e meia já. E é isso também. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, né? Espero que tenham gostado de acompanhar um pouquinho aqui na nossa noite. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E até o nosso próximo vídeo.